Olá, bom dia para quem está me escutando agora, ao vivo, nessa terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. 22, 11 e 22. Um dia especial hoje. Nós estamos hoje ao vivo aqui com você, então bom dia para você, um excelente dia. E para quem vai me escutar depois, esse programa vai estar gravado no meu canal do Facebook, YouTube e Instagram. E o tema de hoje é Sais de Schusler. Quero lembrar vocês que hoje à noite vai acontecer a minha live, live no Instagram. É a primeira live que eu faço no Instagram sozinha. Às vezes eu falo em alguma live de outra pessoa que me convida, mas resolvi fazer essa live hoje à noite. Então, estou anunciando para vocês hoje às 19 horas, no meu canal do Instagram, doutora Ana Clélia Matos, eu vou dar dicas de fitoterapia e homeopatia, aquela live prática, para você sentar e me escutar com caneta e papel na mão, porque vai ser boa. Vou dar só o que é bom para, porque é isso que vocês querem, né? A maior parte das pessoas querem saber o que é bom para. Então, hoje à noite, às 19 horas, das 19 às 20 horas, no Instagram, doutora Ana Clélia Matos, ao vivo com vocês, tá bom? Mas vamos ao tema de hoje. Nós estamos essa semana no Instagram conversando sobre indicações de homeopatia. Se vocês forem me acompanhando, vocês vão ter para as compulsões alimentares, homeopatia para pele, né? Para as rugas. Ah, mas será que a homeopatia funciona? Sim, funciona. Mas hoje, agora, nesse momento, eu vou falar de sais de Schussler. Vocês já escutaram falar de sais de Schussler. Schussler, em 1873, William Schussler, ele era um médico homeopata e idealizou 12 sais minerais diluídos homeopaticamente. Isso é de uma função importantíssima. Eu vou, ao longo desses 20 minutos, explicar o que significa o sais de Schussler, para que serve, qual é a dose que se toma. O sais de Schussler tem vários elementos. São 12 sais minerais e tem silício, nátron, tem sulfuratos, tem fosfatos, tem carbônicos, tem vários elementos que vêm da tabela bioquímica, né? Compostos básicos de bioquímica, que são diluídos homeopaticamente e servem para diversas funções. Eu já falei para vocês do doutor Saulo, o mestre que eu tive. Esse ano, doutor Saulo, nós perdemos o Saulo há 30 anos atrás, exatamente em 1992. Doutor Saulo José Guedes morre de infarto aos 39 anos. E naquele período que antecedeu o falecimento dele, durante dois anos e alguns meses, eu estive ao lado dele aprendendo muito de uma homeopatia que não se aprende em escola nenhuma de homeopatia. Como vocês sabem, eu sou médica, sou homeopata há muitos anos. E uma das dos medicamentos que o doutor Saulo me ensinou foi o sais de Schussler. Ele é muito bem indicado para mulheres gestantes. Então, todas as gestantes, durante todo o período da gravidez, devem tomar o sais de Schussler. São 12 sais minerais, mas a gente reúne num frasco só. Mistura os 12 sais de Schussler apenas num frasco, em gotas. E a gestante tomaria 10 gotas diariamente. Não só durante toda a gestação, mas até o final do aleitamento. E eu vou explicar por que isso é importante. Tanto para ela, para os nutrientes que ela vai captar da alimentação, também para passar para o bebê. E quando o bebê nasce, os sais de Schussler são indicados para o bebê. Duas gotinhas para o bebê a partir de um mês, até dois anos de idade. A partir de dois meses, três meses, já pode subir para cinco gotinhas. Cinco gotinhas. E como ele é bastante alcoólico, porque as diluições são baixas, Então, tem que ser diluído em água para o bebê. Então, o bebê a partir de um mês, dilui o sais de Schussler numa colher de água, duas gotinhas só, e vai dando para o bebê até dois anos de idade. Para que ele tenha bastante cálcio, bastante fósforo, silício, bastante forte. Então, um bebê que toma sais de Schussler e que a mãe já vem durante toda a gestação tomando sais, é um bebê que nasce muito bem, com uma estrutura forte, são bebês que têm ossos, são bebês fortes, grandes, saudáveis, e que já vai trabalhando a imunidade e a possibilidade de não se infectar, de uma infecção não acontecer. Muito bem. Então, o sais de Schussler são sais minerais, são componentes bioquímicos diluídos homeopaticamente. O doutor Saulo me ensinava no bebê, no recém-nascido, além do sais de Schussler, nós usávamos também, e se usa muito, a calcária, as calcárias. Num bebê, até seis meses, calcária carbônica, nascer duzentos, cinco gotinhas todo dia, para a estruturação do esqueleto, é cálcio, calcária carbônica, seduzentos. Quando o bebê completa seis meses e vem a fase de começar os dentinhos, a calcária e fósforo, calcária fosfórica nascer duzentos até dois anos. Então, o sais de Schussler e as calcárias em separado do sais de Schussler é medida certa para o bebê crescer saudável. Nós estudamos durante, falando agora da pediatria, quando a gente acompanha a mãe durante a gestação, nós analisamos qual é o histórico de doenças da família dos pais, tanto do pai quanto da mãe, e a gente já começa a dar para essa mulher gestante alguns antimiasmáticos, isso é muito importante. Então, se a família já tem histórico de nódulos, de cistos e até de câncer, a gente já vai dando para a mulher durante a gestação a tuia. Se a família tem, por exemplo, doenças de pele, alergias de pele, psoríase, dermatites de contato, às vezes a mãe, o pai, a gente já dá também o psoríno. Então, a gente vai tratando o miasma da doença, que quer dizer o quê? A doença ancestral crônica, aquela digna de ser tratada. A gente sabe que nós não temos a doença que nós queremos ter, mas aquela que podemos ter através das nossas fragilidades genéticas, daquela hereditariedade, da doença que passa de pai para filho, do avô para o neto, etc. Então, é muito importante que a gestante seja acompanhada durante a gestação, não só pelo obstetra e tomar as vitaminas e tudo mais, mas também pelo médico homeopata, que tem essa visão de proteger o feto e de desenvolver uma imunidade cada vez maior para a gestante, para que ela não fique com infecção urinária, etc. Muito bem. O SAIS de Schussler, então, faz parte dessa prevenção. De um modo geral, o SAIS de Schussler, ele pode ser muito importante para emagrecimento. Existem alguns tipos de SAIS, eu vou descrevê-los, que vai ajudar no emagrecimento, que vai ajudar na depressão, na ansiedade, no nervosismo, nas doenças ósseas e nos dentes frágeis. Pessoas que têm problema dentário com frequência, que têm gengivite de repetição, que os dentes se quebram, são fracos. É importante o SAIS de Schussler. Pessoas com osteopenia, osteoporose, também podem tomar SAIS de Schussler. Pessoas com infecções pulmonares crônicas, toma 10 gotinhas do SAIS de Schussler todo dia. Vai melhorar muito a ventilação, a troca de oxigênio nos pulmões. Pessoas que têm enxaquecas, problemas de fígado, também têm SAIS de Schussler para ajudá-los. Problemas de úlcera gástrica, úlceras de pele, dos diabéticos, pessoas diabéticas que perdem muito mineral na urina, está muito bem indicado tomar 10 gotas do SAIS de Schussler. Mandar preparar em farmácia homeopática. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, um dos componentes do SAIS de Schussler, eu vou descrever todos daqui a pouco, mas é a calcária fluórica. Tradicionalmente, a calcária fluórica, que é a mistura do cálcio com o flúor diluído homeopaticamente, vai fazer um fortalecimento dos dentes e dos ossos. Então, por isso que para o bebê e para a gestante é importante. Tem muitas gestantes que durante a gestação enfraquece os dentes, tem problema de dente, porque ela está dando muito dela, do cálcio que ela ingere para o bebê, para a formação do feto. Então, é muito importante usar o SAIS de Schussler como se fosse um imã, para imantar, para segurar os nutrientes que vêm dos alimentos para o corpo da gestante e para o corpo do bebê que está sendo formado. A calcária fluórica, por exemplo, é importante para quem tem hemorróida, para quem tem varizes, tem muita facilidade de ter varizes. É um dos grandes SAIS que fortalecem os vasos, que impedem que esses vasos se dilatem, se deformem. A avaliação, muitas vezes é difícil no dia a dia nós escolhermos quais dentre os SAIS de Schussler nós vamos usar. E às vezes as pessoas têm que tomar outros tipos de medicamento, por isso que vale a pena misturá-los. Por exemplo, para emagrecer, quais seriam os SAIS? O califosfórico, sempre na decimal 6, decimal 6, 8 ou 10, que é bem uma diluição de 1 para 10. 1 ml do sal com 9 ml de água. Por exemplo, o califosfórico é muito bom para quem é ansioso. Então, ele vai diminuir essa ansiedade pela alimentação, pela compulsão alimentar. Ou, se não é gordo, mas tem bastante ansiedade, califosfórico na decimal 6 ajuda a acalmar o dia a dia. Pessoas que têm insônia, pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, é um grande medicamento homeopático. O natronfosfórico. Então, eu falei do califosfórico. Eu vou falar agora do natronfosfórico. Para metabolismo. Natronfosfórico é bom para a digestão, para o metabolismo, para aquele paciente que come muito e que fica empaixado com má digestão, o califosfórico ajuda. E o natronfosfúrico, todos eles na decimal 6. O natronfosfúrico, ele promove excreções desintoxicantes do corpo. Eu uso muito o natronfosfúrico para pessoas que têm alergia de umidade. Por exemplo, a pessoa tem rinite alérgica e espirra muito quando passa um vento, uma corrente de ar frio, acorda de manhã, sai da cama, se descobre espirrando. O natronfosfúrico, na decimal 6, tira esse sintoma. É um medicamento que auxilia muito também no edema. As pessoas inchadas, pessoas que têm pés inchados, acorda com os olhos inchados, pessoas que estão retendo líquido. Natronfosfúrico elimina a umidade. Então, também é um dos componentes dos 12 sais de Schussler. A calcária fluórica, que eu falei que é boa para as doenças ósseas, dentárias, ela melhora muito a elasticidade dos ligamentos. A pessoa que é enrijecida, que vai na academia, não consegue colocar a mão no chão, tem enrijecimento, pouca elasticidade, melhora com a calcária fluórica. Além do que eu já falei, das varizes da hemorroida, também catarata. É um dos componentes de fórmulas que nós usamos para tratar a catarata com homeopatia. Lábios, pessoas que têm os lábios ressecados, rachados, também a calcária fluórica alivia bastante. Quem tem aterosclerose, que tem os vasos enrijecidos com depósito de gordura, a calcária fluórica é um medicamento que vai limpando esses vasos, vai tirando aquela casquinha de gordura ao redor e deixando os vasos mais elásticos, não tão enrijecidos para não ter obstrução. Então, ela é restauradora da elasticidade dos vasos sanguíneos. E quais seriam os sais de Schussler? Então, eu vou enumerá-los um a um. O primeiro sal é a calcária fluórica, que eu acabei de comentar, que, na verdade, é o fluoreto de cálcio que melhora a elasticidade do corpo, dos tendões e dos vasos. O segundo sal é a calcária fosfórica, que é o fosfato de cálcio, que serve muito para os ossos, para os dentes também, mas é excelente cicatrizante, que é a calcária fosfórica, o fosfato de cálcio. Altamente indicado para pacientes diabéticos com úlceras. Então, o diabético deve tomar os sais de Schussler diariamente, porque o diabético não existe doença que debilite mais, que perca mais sais minerais na urina, porque o diabético, quando ele não está compensado, ele urina várias vezes por dia. Bebe muita água, urina, bebe água, urina, e aí vai eliminando os minerais pelos rins. Então, é importante imantar esses minerais para os ossos e para os tecidos do corpo. Então, vale muito a pena tomar 10 gotas dos sais de Schussler diariamente. O terceiro sal é o ferrum fosfórico, que é o fosfato ferroso, fosfato férrico. Infecções, ferimentos também, ele é muito importante. Para aumentar a imunidade antibacteriana, principalmente ferimentos de pele infectados, nós damos o ferrum fosfórico. O quarto é o calium cloratum, é o cloreto de potássio. Cloreto de potássio. Então, você imagina o que poderia fazer bem cloreto de potássio. Muito bem para as doenças respiratórias alérgicas, por exemplo, a rinite, a bronquite. Para outras itens do intestino, como colite, né? Cloreto de potássio, que é o calium cloratum. Ele é muito bom para as mucosas, para as mucosas. O calium fosfórico. O calium fosfórico é o fosfato de potássio. E esse fosfato de potássio, nós usamos muito para o estresse, para a síndrome do pânico, ansiedade, para a mente acalmar. Calium fosfórico. O outro é o calium sulfúrico, que é o sulfato de potássio. Também vai servir, toda vez que você tem potássio, você tem um efeito bom em pele. Pele, para inflamações, de um modo geral, o potássio é muito importante. O oitavo sal é o natrum muriático, que é o sal de cozinha. O cloreto de sódio, natrum muriático. Muito usado para as diarreias. Lembra que a gente usa o soro quando a pessoa tem diarreia? Faz um sorinho com água, açúcar e sal? Então, é esse efeito. O natrum muriático, ele é bom para quem vomita, para quem tem diarreia, para quem perde muito líquido. Ele repõe o sódio. O natrum fosfórico, que é o fosfato de sódio, é para quem tem refluxo gastroesofágico, acidose, pessoa ácida. Pessoa que tem gosto ácido na boca, que tem refluxo, que tem azia, é o natrum fosfórico. O natrum sulfúrico, que é o sulfato de sódio. O sulfato de sódio, a gente usa tradicionalmente como desintoxicante. Você quer drenar. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas de infecção de pele, de urticária, o sulfo, o sulfor, elimina as questões de pele. Então, o sulfato de sódio, ele desintoxica. O décimo primeiro sal é o silício, que é o dióxido de silício, que a gente chama de silícia, que é muito importante para a firmeza da pele, dos ossos, dos dentes, para dar. Muita gente usa as cápsulas de silício, vocês já escutaram falar várias vezes, mas a gente usa também de uma forma diluída, com muito menos efeitos colaterais. E o último sal é o calcium sulfúricum, que é a calcária sulfúrica, que serve muito para quem tem furúnculo de repetição, abscessos de repetição. É um dos sais que a gente usa para gengivite, que não deixa de ser abscesso de gengiva, que é a calcária sulfúrica, calcium sulfúricum. Todos esses 12 sais, como falei e repito, você pode tomar todos eles juntos, mandar manipular sais de Schussler, um vidrinho, assim, com 30 ml. Toma 10 gotinhas por dia, se for adulto. Nas crianças, acima de um ano e meio, dois anos, são cinco gotas. E até um ano, às vezes um ano e meio, ou às vezes a partir do segundo mês, dependendo da debilidade do bebê, eu já mando tomar cinco gotas. No recém-nascido de um mês, são duas gotas. Mas lembrando que como as diluições são baixas, a farmácia vai produzir com um teor alcoólico alto. Então, você que é adulto ou uma criança acima de dois anos, não tem problema. Pinga direto na boquinha dele, cinco gotas. Para adulto, dez. Mas para quem não gosta do sabor do álcool, que se sente mal, dilui num dedo de água, num copo e toma. E quando você for tomar, segura na boca um minuto aquele líquido para poder absorver na mucosa. Mas é excelente. Então, vai aí a dica. Não tem contraindicação, né? E principalmente nas pessoas de idade. Então, qual a faixa etária? Usa na mãe gestante, usa no bebê até dois anos e usa no senhor, na senhora, acima de mais ou menos 70 anos. Se você quiser começar com 60 anos, é possível. Mas de 70 anos para cima é muito bem indicado. Para você que já tem uma fragilidade dos tecidos, uma fragilidade dos dentes, uma fragilidade de pegar infecções, de pegar gripe, uma fragilidade dos ossos. Então, é muito indicado para os idosos. Já fizeram trabalhos de asilos na França, onde todos os velhinhos tomam sais de Schussler. Eles não ficam doentes. São velhinhos que fortalecem o sistema imunológico, e os ossos, a estrutura física. Porque o começo e o fim da vida são iguais. A criança que está começando a comer devagarzinho, só o leite materno e depois a papinha e suquinho. O velhinho também vai enfraquecendo os dentes, vai comendo menos, vai comendo tudo mais batido, mais fácil de engolir. Vai perdendo a absorção dos elementos no intestino, os elementos que vêm da alimentação. Então, o sais de Schussler vai imantar os alimentos. Vai fazer aquele velhinho absorver os nutrientes da alimentação, que vai direto para os tecidos e ossos, dentes, unhas, pele. Então, vale muito a pena essa dica. Eu me surpreendi hoje de manhã quando eu falei, meu Deus, eu nunca falei de sais de Schussler no rádio, no YouTube, no Instagram, nos meus canais. Então, esse vídeo está sendo gravado. Se você perdeu alguma dica, por favor, vão a partir de amanhã no meu YouTube, e no Facebook, Instagram, que você vai ter esse vídeo publicado para vocês anotarem tudo. Não precisam se preocupar em pegar um sal ou outro. Pegue já o complexo dos 12 sais. Porque um sal complementa o outro sal e nenhum vai te fazer mal algum. Ok? Ok? Ok?